Uma publicação de uma das maiores e de maior peso científico, de umas revistas de maior peso científico, ele diz, aumentar a dose não resulta em maior número de óvulos. Novamente, objetivo, obter óvulos para conseguir um embrião euploide. E sabemos que aumentar a dose não aumenta o número de óvulos. Eu não consigo aumentar, mas consigo sim aproveitar. E a dupla estimulação, ou seja, o Duostim, maximiza o número de óvulos num único ciclo menstrual. Aí sim, a Duostimulação, duas estimulações no mesmo mês, ele aumenta a quantidade de óvulos no mesmo tempo, no mesmo ciclo menstrual. Eu não chego a menstruar e eu já consigo duas captações e consigo um número maior de óvulos.